Um ministro da Economia que começou o governo com a promessa de autonomia e carta branca e foi vendo seu alcance minguar. Um ministro que já passou por várias crises em que sua permanência no cargo foi colocada em xeque. Um ministro que, apesar disso, toda vez se reafirma como um ministro de Jair Bolsonaro. Eu sou a Letícia Arco Verde e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pelegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Hoje é quarta-feira, 27 de outubro de 2021, dia em que o jornal Folha de São Paulo publicou a informação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou um colega de governo de burro. Numa reunião na terça-feira com membros da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, Guedes usou o adjetivo para descrever o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. A informação foi confirmada pelo deputado Evair de Mello, que é vice-líder do governo na Câmara. De acordo com um jornal, que conversou com parlamentares que estavam na reunião, Guedes não chamou Pontes pelo nome e se referiu ao ministro o tempo todo como o astronauta. Pontes é tenente-coronel da reserva e engenheiro aeronáutico e foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço, em 2006. Esse fato impulsionou a carreira dele, que em 2018 enveredou para a política, com uma candidatura ao Senado. Ele foi eleito suplente e, em 2019, chamado para ser ministro do governo Bolsonaro. O tema do encontro na comissão da Câmara eram os recursos do Ministério da Ciência. Pontes tem reclamado de cortes no orçamento da pasta, desde que o Congresso aprovou, no início de outubro, um projeto de lei que tira R$ 600 milhões do Ministério da Ciência. A transferência de verba referente ao orçamento de 2021 foi feita a pedido de Guedes, para uso em outras áreas do governo. É um episódio, de vários, em que o governo Bolsonaro reduz a verba destinada à ciência e pesquisa no Brasil. Entidades da área têm dito que o cenário inviabiliza a produção científica no país. Pontes chamou o corte de falta de consideração. A crítica de Guedes diz que o Ministério da Ciência tem dinheiro, mas não executa bem o seu orçamento. Que falta competência no governo para gerir os recursos públicos e que Pontes não usou todo o valor a que tem direito, como fizeram outros ministros. Segundo os parlamentares, Guedes citou como bom exemplo de gestão o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. E reclamou de nomes como Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Onyx Lorenzoni, que assumiu a pasta do trabalho, que em junho deixou de ser uma secretaria subordinada a Guedes e virou ministério. Também disse que, no fim das contas, quem decide para onde vai o dinheiro do governo é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Aqui, Guedes teria feito a ressalva de que ele, ao contrário dos colegas da Esplanada, não é um político. A bronca de Guedes nos colegas ministros acontece na semana seguinte à crise desencadeada pelo anúncio de que o governo propôs uma manobra para furar o teto de gastos. O teto é uma regra fiscal criada em 2016 que limita as despesas públicas a um patamar pré-estabelecido e é vista por agentes econômicos como uma espécie de âncora fiscal para controlar os gastos do governo. Guedes e Bolsonaro anunciaram na semana passada um acordo com o Congresso para incluir na PEC dos Precatórios uma mudança no cálculo do teto, para driblar o limite em 2022 e incluir mais gastos no orçamento. A principal justificativa para fazer essa manobra é liberar recursos para pagar o Auxílio Brasil em 2022, um benefício social criado para substituir o Bolsa Família depois do fim do pagamento do Auxílio Emergencial da pandemia, que se encerra agora em outubro. Bolsonaro quer pagar R$ 400 por mês, em média, para as famílias de baixa renda em 2022, ano em que deve tentar a reeleição. Depois, o valor seria reduzido e o limite do teto voltaria a ser calculado da forma original. A medida ainda precisa ser aprovada no Congresso, mas já causou uma forte reação negativa. A Bolsa caiu, o dólar subiu e quatro membros da equipe de Guedes no Ministério da Economia pediram demissão porque eram contra a decisão. Houve rumores de que o próprio Guedes poderia ser substituído ou então deixar o governo. Mas, na sexta-feira, ele e Bolsonaro fizeram um anúncio conjunto, renovando mais uma vez os votos de que ficariam juntos. Nessa segunda-feira, Guedes descreveu assim a situação. É sempre assim. Eu estou morrendo afogado, ele aparece, renova a confiança e nós continuamos nessa aliança de conservadores e liberais por um futuro melhor para o nosso país. Essa não é a primeira vez que a permanência de Guedes no governo é colocada em dúvida. Já teve anúncio de programa de investimentos públicos sem aval da equipe econômica, que gerou questionamentos sobre a autonomia de Guedes. Teve o desmembramento do Ministério para recriar a pasta do trabalho entregue à Onyx Lorenzoni. Ao longo desse período, Guedes foi perdendo membros da sua equipe, formada inicialmente por ex-gestores de empresas privadas. Desde 2019, pelo menos 16 nomes deixaram o Ministério, no que já foi descrito pelo próprio ministro como debandada. O mês de outubro tem testado ainda mais a resiliência de Guedes no governo Bolsonaro. No início do mês, reportagens revelaram que o ministro mantém uma conta offshore milionária num paraíso fiscal. Deputados votaram com ampla folga para convocar Guedes para se explicar na Câmara. O depoimento está marcado para 10 de novembro. Depois, a investida furateto foi considerada por alguns uma possível gota d'água para a permanência de Guedes no governo. Mas ele segue firme, se adaptando às ordens e necessidades de Bolsonaro, renovando votos sempre que necessário e dando pito sobre o trabalho dos colegas. No cerne das críticas feitas pelo ministro da Economia, a Marcos Pontes, está a ideia de que não falta dinheiro no país, e sim gestão. Que o problema é a incompetência na aplicação de recursos públicos e não a falta deles. É a mesma crítica que muitos vêm fazendo ao próprio Guedes depois do anúncio de que o governo propôs driblar o teto de gastos. Economistas e especialistas em políticas públicas ouvidos pelo Nexo disseram que a decisão de furar o teto para pagar o Auxílio Brasil foi tomada sem planejamento sistematizado, sem cortar outros gastos que seriam possíveis e optando por driblar o teto sem nem ter proposto antes uma discussão mais ampla sobre a regra fiscal. Um dos destinos de recursos públicos, apontado frequentemente como um lugar em que se poderia cortar, são as emendas parlamentares do relator. Essas emendas são menos transparentes e vêm abastecendo o Centrão, grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo que dá base ao governo Bolsonaro atualmente. A manobra fura-teto deve liberar ainda mais recursos para esse fim. Garantir o apoio no Congresso é essencial para avançar projetos do governo. Outra finalidade é segurar processos de impeachment. Tem mais de 130 pedidos na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira, líder do Centrão. Um número que pode aumentar depois que a CPI da Covid aprovou seu relatório, que atribui nove crimes a Bolsonaro durante a pandemia. Guedes foi na campanha eleitoral um fiador de Jair Bolsonaro junto ao mercado. Em 2018, Bolsonaro foi eleito com amplo apoio da elite econômica do país. Bolsonaro, que é um ex-capitão do Exército e era um deputado federal mais conhecido por comentários homofóbicos, machistas e em defesa de torturadores do que por sua atuação parlamentar, sem histórico de defender ideias liberais na economia. A promessa era de que Guedes teria um superministério com carta branca para implantar a sua agenda de reformas e privatizações. É o que o ministro descreve no áudio que a gente ouviu mais cedo como uma aliança entre conservadores e liberais. Bom, como indicam as várias crises e quase afogamentos, esse casamento não foi dos mais simples. Alguns pontos da agenda liberal avançaram, como a reforma da Previdência, a privatização da Eletrobras e a autonomia do Banco Central. Mas a leitura geral é de que a gestão de Guedes não entregou tudo o que prometeu. Mesmo assim, o ministro ainda é visto como uma espécie de fiador do mercado por parte dos agentes, uma parte que vê com desconfiança um possível retorno do PT ao poder. Para 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como o principal oponente de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de votos. A gente teve um exemplo dessa visão recentemente. Na quinta-feira, dia em que o furo do teto de gastos se anunciava, o banqueiro André Esteves dava uma palestra para jovens herdeiros no BTG Pactual, banco do qual ele é dono. Ele descreve em vários momentos o bom trânsito e o acesso que tem junto ao governo, relata conversas com Arthur Lira e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pedindo sua opinião sobre a política monetária do país. Na palestra, Esteves chega a admitir que há insegurança no mercado, mas considera que, assim como tem feito com Guedes, Bolsonaro tem toda a chance de renovar o casamento com os agentes econômicos. Eu estou achando que a eleição, ano que vem, ela vai ser decidida ao centro, não necessariamente por alguém de centro. Aquele candidato que andar para o centro e ocupar com legitimidade o centro vai ganhar a eleição. Então, se o presidente Bolsonaro ficar calado, retomar um pouco, trazer novamente tranquilidade institucional para o establishment empresarial, financeiro, para a classe média urbana, os formadores de opinião, eu acho que ele é favorito. O Estado do Rio de Janeiro e o Distrito Federal anunciaram, nesta semana, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras contra a covid-19 em locais abertos. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, por que a decisão de mudar o protocolo agora? E como ela foi recebida? A justificativa dada pelos governos é o avanço da vacinação, que tem feito os números de casos, mortes e internações por covid-19 caírem. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, 65% de toda a população já tomou as duas doses da vacina. Segundo a Prefeitura, já são nove semanas seguidas com os casos da doença em queda e só 2% dos leitos estão ocupados. A partir desta quinta-feira, o uso de máscaras em locais abertos não será mais obrigatório, mas a medida ainda vale em áreas fechadas e no transporte público. No Distrito Federal, a flexibilização começa a valer na próxima semana. Os especialistas concordam que o risco de transmissão em espaços abertos é bem pequeno, mas pedem cautela aos governos porque o país não implementou bem outras medidas de controle da pandemia, como a testagem, que permite o monitoramento da situação, e existe ainda muita gente que não se vacinou com as duas doses. O retorno às aulas presenciais de um público de crianças e jovens não vacinados pode contribuir para a maior circulação do vírus também entre os adultos. E não é todo tipo de atividade ao ar livre que é segura. Aglomerações ainda precisam ser evitadas, segundo os especialistas. Como está essa discussão sobre o uso de máscaras em outros países? Em outros países, a gente vê idas e vindas em relação ao uso de máscaras. Nos Estados Unidos, por exemplo, o CDC, que é o órgão responsável pela prevenção das doenças, sugeriu ainda em maio que as pessoas totalmente vacinadas não precisariam mais de máscaras. Dois meses depois, voltou atrás e recomendou o uso em espaços fechados. O caso mais emblemático, porém, é do Reino Unido, que aboliu a obrigatoriedade das máscaras em qualquer situação ainda em julho, o que foi visto como prematuro. O uso em espaços fechados é apenas recomendado. Agora, o país enfrenta um aumento nos casos e os profissionais de saúde pressionam o governo para retomar a obrigatoriedade. Outros países, como a Rússia e a Bélgica, também voltaram atrás na adoção da medida, que é considerada simples, barata e eficaz. Atualmente, a Europa é o único continente onde os casos de covid-19 estão em alta e o abandono das máscaras é apontado como um dos motivos para isso. O texto do Estevam você lê no nexojornal.com.br. Uma decisão judicial proibiu grupos de extrema-direita de saírem às ruas na capital da Polônia, país em que esse setor político controla o governo nacional. Quem explica o caso é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte e olá, amigos do Durma com essa. Um tribunal de Varsóvia, na Polônia, emitiu hoje uma sentença proibindo que grupos de extrema-direita realizem uma marcha na cidade no dia 11 de novembro, que é quando os poloneses comemoram seu dia da independência. É como se a justiça brasileira tivesse proibido grupos de extrema-direita de participar de manifestações de rua em São Paulo, no dia 7 de setembro, que é a data da independência do Brasil. A Polônia, assim como o Brasil, tem um governo de extrema-direita. Aqui é o Bolsonaro. Lá, o primeiro-ministro e o presidente, que é o André Duda, são do Partido Lei e Justiça. Esse partido radical é apoiado por diversos grupos populares que, em suas franjas mais extremas, flertam com o neofascismo e com o neonazismo. O governador do estado onde fica Varsóvia tinha autorizado essa marcha, mas o prefeito da cidade proibiu. Foi por isso que o caso parou na justiça. O governador é de extrema-direita, o prefeito não é. O embate se deu no campo jurídico, mas ele revela uma tensão latente na Polônia que se reflete em outros países europeus atualmente. Dessa vez, a decisão foi em favor do prefeito e contra a realização da marcha da extrema-direita. Eu conversei hoje cedo com uma amiga jornalista polonesa, chamada Marjina Sushan, que vive na Polônia, onde cobre assuntos de política para os jornais locais. Ela me disse que essas marchas têm sido cada vez mais violentas, com ataques a cidadãos comuns, à polícia e a jornalistas. A decisão de proibir a marcha foi tomada em primeira instância e ainda pode ser revertida. Ainda assim, mostra uma reação a esses excessos que misturam o patriotismo e o nacionalismo com ideias fascistas contra a democracia e os direitos humanos. Da permanência de Guedes no governo Bolsonaro em meio a crises, passando pela decisão de desobrigar as máscaras em locais abertos e terminando na tentativa de conter protestos radicais na Polônia, durma com essa. Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Aline Pellegrini, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã. Até amanhã.